Nossa equipe de reportagem foi abordada nas ruas de Nova Mutum pelo seu Claudinei. O seu Claudinei, ele está desempregado há algum tempo e ele perguntou se nós poderíamos falar um pouco das coisas que ele sabe fazer para de repente encontrar um trabalho aqui na cidade. Seu Claudinei, me conta uma coisa, há quanto tempo o senhor mora aqui em Nova Mutum? Olha, eu cheguei, vim para cá, foi na virada, entende? Eu estou procurando um trampo, porque eu também já tenho uma filha, né? E quem que estiver me vendo, por favor, me dá um lote para me já limpar, que minha família mora lá em Jaliminas e eu preciso trabalhar para ver se eu ganho dinheiro para me ver a mãe, que está lá, já tem bastante tempo que eu não vejo, e não entendo. Aí quem que estiver me insistindo, que tiver um lote para limpar, uma fazenda, pô, onde vim. A filha do senhor, ela mora aqui em Nova Mutum também? Vocês vieram de Minas Gerais? Ela mora em Minas, e aí eu tenho que arrumar uma grana para ver se eu ando, né? Quem estiver me insistindo, me dá mesmo um serviço, né? Porque a gente está rodado, pedindo comida, e o povo manda a gente caçar, mas vai fazer o quê, né? Como que é a vida aqui em Nova Mutum? O senhor já tentou buscar trabalho em vários lugares, mas o pessoal não está contratando? Tratar é já difícil, hein? Serviço tem, mas o povo não pega. Porque muita gente, né? É já de fora. Aí eu preciso, né? Eu preciso, porque eu preciso comprar roupa, eu preciso comprar as coisas, ter que me mandar também, né? E eu vi que o senhor tem também, olha só, gente, aqui, um fiel escudeiro, ou é uma escudeira? Esse cachorro aqui, eu vou te falar, eu achei ele na beirada da estrada, ele era bem pequenininho. Aí eu acabei já de ver a ele, né? Porque a cachorra que ele olhou na estrada, aí a mulher levou ela embora, aí eu peguei isso daqui para mim. E ele, desde que o senhor o encontrou, não largou mais do seu lado? Não, aonde eu vou, ele pega e vai. E o meio de transporte que o senhor tem aqui em Nova Mutum hoje é essa bicicleta aqui. Vou pedir para o repórter cinematográfico, olha só, deixa eu vir aqui ao lado do seu Claudinei, mostrar para o pessoal de casa. Seu Claudinei, o senhor está morando em algum lugar aqui em Nova Mutum? Eu moro debaixo de um pé de árvore. Comida a gente pede, né? Nas casas, uns ajudam, uns já não ajudam. Eu quero uma mesmo trampo, um trampo. E o senhor sofre bastante preconceito, seu Claudinei, o pessoal é falta com educação? Como que é? Não, uns me recebem o jabé, uns me xingam, mas vou fazer o quê, né? Eu vou matar, eu vou xingar? Não pode. Aí eu tenho que arrumar mesmo trampo. Eu tenho que ir para casa. Quem quiser me contratar, eu, é só me ver na beirada da BR, parar debaixo de um pé de árvore, porque casa eu já não tenho. Minha mãe mora lá em Janemina, tem mais de 10 anos que eu não vejo ela. Aí eu tenho que ir embora, entende? Eu tenho que ir embora para ver a coitada da mãe, porque Deus é um só. E essa pandemia, aí eu tenho que ir embora, porque família aqui eu já não tenho. A mãe do senhor é de idade? Minha mãe tem 75 anos. Não pode já trabalhar, porque ela é doficiente de uma perna. E aí tem que fazer o quê, né? Tem que caçar, né? Caçar os parentes para ir embora. Porque ficar aqui, vou ficar aqui fazendo o quê aqui? Não tem nada aqui, eu não tenho irmão, não tenho nada. E o senhor veio para Nova Mutum em busca de uma vida melhor? Uma trampo, né? E falaram que era bom, que era isso, e mineiro não pode ficar parado. Eu sou lá de Minas, de Minas, eu sou governador, vai lá dar. Aí eu vou fazer o quê? Aí tem que ficar assim, né? Uma hora Deus abre as portas e a gente procura um trampo.